Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Quase boa noite, Mercado. Estou gravando após a rodada do Brasileiro de domingo. São 21 horas e 10 minutos. Acabei de fazer o jogo do Galo, então seja bem-vindo. Vou fazer junto com vocês aqui o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira. Uma segunda-feira bem fraca, com poucos jogos, com poucas opções. Uma típica segunda-feira de pausa de temporada europeia. Mas já que eu vou fazer, eu venho aqui, como de costume, compartilhar esse planejamento com vocês. Espero que te ajude de alguma forma. Se você não for fazer, bom descanso. Bom, vou comentar também como foi o meu desempenho e as oportunidades que eu encontrei hoje no Brasileirão. Foi o primeiro domingo, de fato, que eu me debrucei no Brasileiro para poder identificar um pouco das características das equipes, entender como as equipes estão jogando. Olhar para o mercado também, porque enquanto a temporada europeia estava acontecendo, era um pouco mais difícil. Nossa, agora vou tentar me adaptar. Não consegui fazer os jogos mais cedo, da Suécia, como eu queria fazer, da Championship. Vou passar por esses resultados aqui antes da gente falar sobre esse jogo do Internacional à noite. Tá bom? Antes da gente começar, se você puder, não esquece de se inscrever no canal. É bastante importante para o YouTube divulgar a gente para outras pessoas aqui também que estão chegando. E se você quiser deixar o like no vídeo, também ajuda nesse fundamento. Eu deixo aqui embaixo os links que você precisa. Seja o link do leitura, o link do meu Telegram, o link do meu curso. Todos eles estão aqui embaixo para você conseguir encontrar. E claro, não esquece de participar da promoção da Betfair para você concorrer a uma banca de 30 reais. Todas as edições do Bom Dia Mercado. Tá bom? Então vamos começar. Bom, falando sobre mais cedo, né? 10 horas da manhã tivemos o Malmo vencendo por 2x0. O time do Aiká também venceu o seu jogo. E o Hamarbi não conseguiu vencer. O Vernano acabou perdendo por 1x0. Não consegui ver nenhum desses jogos. Na Championship, o Nottingham Forest voltou à Premier League. Depois de um gol contra, se eu não estou enganado. E foi uma festa danada. Se eu não me engano, o Nottingham Forest é duas vezes campeão da Champions League. Eu vou tirar essa dúvida aqui com vocês agora. Nottingham Champions League. Bicampeão da Champions League. Bicampeão da Champions League. Voltou à Premier League depois de 23 anos. Olha só que loucura. Que loucura. Que legal. Muito bom. Eu me lembro disso. Eu consigo fazer essa conexão com a Alemanha. Temos alguns times enormes no cenário alemão. Que estão agarrados ali na segunda, na terceira divisão. O Hamburgo, por exemplo, é campeão da Champions. Perdão. Estou me resfriando bem no fim da época de frio. Quer dizer, no fim não. Ainda temos o inverno para vir. Mas deu um pouquinho. Esquentou um pouquinho aqui na minha região. Mas acho que eu estou ficando gripado. O Hamburgo, por exemplo, é campeão da Champions, está agarrado na segunda divisão da Alemanha. Na área de vise. A expectativa aqui era jogo para gols. Como eu falei para vocês. O Azeu Kmar meteu 6x1 no Vitesse. E se classificou para a Conference League. E na disputa da Relegation. O Excélsio voltou à primeira divisão. Depois de vencer o Ado Den Haag. Nas penalidades. E esse jogo foi louco. Porque eu dei uma olhada como é que foram os números. O Ado abriu 3x0. O Excélsio empatou com o jogador a menos no finalzinho. Praticamente no último lance. Na prorrogação o Ado abriu o placar. O Excélsio empatou. E ganhou nos penais. Olha. Brigado, hein. Chorado. Mas subiu. Quem desceu foi o Saint-Étienne. Até então. Antes do PSG ser campeão francês esse ano. O Saint-Étienne era o maior campeão francês de todos os tempos. O PSG é um novo time. Um novo rico. E foi ganhando espaço agora. Mas Saint-Étienne já é ó. E o Saint-Étienne foi rebaixado. Se eu não estou enganado. E foi uma brigada danada. Invadir o estádio. Foi difícil. Foi duro de ver. Mas o Saint-Étienne vai disputar a segunda divisão. Se eu não estou enganado no ano que vem. Na primeira Liga de Portugal. O Chaves realmente entrou com ali a vantagem debaixo do braço. O Moreirense até venceu. Mas o Chaves volta à primeira divisão. E o Moreirense está rebaixado. E na Série B. O Monza. O time do Berlusconi. Que tem bastante dinheiro. Comentei com vocês. Finalmente conseguiu subir para a primeira divisão. Tentou. Bateu na trave no passado. E agora sim conseguiu. Venceu o Pisa por 4x3 também. Esse jogo foi para a prorrogação. Jogo bastante corrido. Bem interessante de trabalhar gols aqui. Eu só dei uma olhada de relance. Não fiz nada. Bom, vamos falar de Brasileirão. Série B. Vila Nova e Grêmio. 0x0. Ode do Grêmio sempre com aquela dúvida. Será que o Grêmio merece uma ode tão baixa e tudo mais? Deixa eu ver se a minha internet já deu uma pifada aqui. Pelo visto sim. Daqui a pouco ela volta. O Grêmio sempre com essa coisa da ode baixa. Dos times de camisa que estão na Série B. Nas primeiras rodadas o Grêmio tinha a ode mais baixa. E agora ela foi se ajustando. O Cruzeiro agora tem as odes mais baixas. Obviamente por conta da liderança. E o Grêmio vai tendo a sua ode um pouco mais ajustada. Olha só. Fiquei sem conexão. Hoje contra o Vila Nova. O que eu vi, pelo menos a segunda parte que eu vi, não foi um bom momento do Grêmio. O Vila Nova teve para marcar pelo menos ali umas três vezes chances claras de gol. E o que eu vi do Grêmio, olha, essas cotações baixas não podem ser assim repetidas. Porque pode ser uma situação boa para trabalhar em lei. Vamos ver se eu vou voltar à internet ou não. Aqui na roça é assim. Às vezes passou ali alguma coisa na frente do satélite. E eu posso ficar sem internet no meio do vídeo. Faz parte. Vamos ver. Talvez volte. Aí, voltou. Então, ó. 0x0 Vila Nova e Grêmio. O Grêmio com essa não vitória, né? Com esse empate. Se não está errado aqui a tabela, continua na quinta colocação. Vamos falar de Série A. Primeiro, Santos e Palmeiras. O Palmeiras teve... O Santos teve um gol anulado. Eu olhei de novo o lance. Eu acredito que tenha rolado mesmo um empurrão. Acho que foi no Zé Rafael. O Palmeiras acabou vencendo com um gol de cabeça contra, na minha opinião, um gol de bola parada. Mais um gol de bola parada para o Palmeiras. A gente comentou disso ontem. O Santos jogou bem. Passou uma impressão muito boa o Santos. A gente costuma ter um preconceito com a equipe do Santos por conta de falta de nome, né? Geralmente, ali, o Santos vive dos meninos da base, ali, de subirem e terem um desempenho muito bom. Mas eu gostei do que eu vi. Então, ponto positivo aqui para o Santos. Não vou vir com preconceito para cima do Santos na próxima rodada. Foi a primeira derrota do Santos em casa, se eu não me engano. O Santos não tinha perdido ainda. Mas o Palmeiras soube sofrer, como se dizem, né? Também criou e acabou vencendo. E o Palmeiras, se eu não me engano, assumiu a liderança da competição junto com o Galo, que também venceu. Ponto positivo, então, para o Santos. Coritiba e Botafogo. Gostei muito do que eu vi do Botafogo na parte de organização. Mas falta ao Botafogo ainda a parte de criatividade ofensiva. Em alguns momentos, quando o Curitiba recuou, o Botafogo fez um bloco alto muito bom. Jogando ali com marcação e pressão, recuperando a segunda bola. Mas acabou tomando um gol de contra-ataque. Um gol bobo, que a defesa falhou, na minha opinião, no lançamento. Tentaram fazer uma linha de impedimento ali. O atacante do Curitiba dribou, o goleiro fez o gol. Mas vi coisas boas do Botafogo. Também me passou uma boa impressão. O Curitiba não foi afoito, não ficou dando espaço para o Botafogo. Jogou recuado, jogou no contra-ataque. Correu risco, sim, de tomar um empate o Curitiba. Mas também poderia ter ampliado o jogo. No segundo tempo teve cara de gol. Teve cheiro de gol no segundo tempo. Mas o Botafogo me passou uma impressão boa do que eu vi. Não acredito que seja um time para brigar lá em cima. Com todo respeito, acho que o Botafogo está montando ainda uma estrutura para os próximos anos. E tem que ser assim, devagarzinho, não é ficar subindo e descendo toda hora. Mas me passou uma boa impressão. O Curitiba segue muito bem em casa e vai a terceiro lugar nesse momento com 13 pontos. O jogo que eu trabalhei de fato foi o Fla-Flu. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1. Caiu o tabu depois de 5 partidas. É o que eu falo para vocês. Fica trocando de mão essa coisa da paternidade. Eu peguei o gol aqui do Fluminense. O gol do Cano. Descanteio. Foi um momento bom do Fluminense. Foi uma sequência de 3 ataques muito perigosos que acabou resultando em gol do Fluminense. Então eu peguei esse primeiro gol do Fluminense. E depois não dei mais nenhum clique no jogo. Mesmo no final, onde parecia que o Flamengo ia jogar no contra-ataque, eu não entrei no over-limite. Eu tenho evitado trabalhar o mercado de gols no Brasileiro. Mas outra impressão que eu tiro daqui. O Fluminense com o Diniz. Ofensivamente melhorou demais. Apesar de não criar tantas chances assim. É um time cirúrgico. Mas no final do jogo, quando o Flamengo recuou, o Fluminense jogou muito bem. E aqui a gente teve um destaque para o goleiro do Flamengo, Neneca. Destaque. Não seria errado buscar um empate do Fluminense aqui no final. Em relação a Match Odds. Eu que quis preservar o lucro mesmo. O lucro legal. Não seria errado. O Fluminense produziu para empatar. Mas o Neneca realmente estava em uma noite muito esperada. O Neneca que vem sendo cobrado muito no Rio. E o Flamengo de novo repetiu a mesma situação que fez contra o Goiás. Com o resultado na mão. Com a vantagem. Recuou. Nesse jogo especificamente tirou a Rascaeta. Acho que poupado para a seleção do Uruguai, se eu não me engano. E jogou tentando jogar no contra-ataque. Não criou quase nada no contra-ataque. Jogando o Gabigol ali como armador. Não gostei. Não estou gostando do jeito que o Flamengo tem feito isso. Essa manutenção de vantagem não vai funcionar o tempo todo. O Flamengo tem time para jogar no contra-ataque. Mas não precisa recuar tanto. Não precisa sofrer desse tanto. Na minha opinião foi um erro do técnico do Flamengo. E é uma coisa que se repetiu. Então eu já anotei isso daqui para que no próximo jogo do Flamengo. Se o Flamengo tiver em vantagem para ficar de olho nisso. O Bruno Henrique não está bem ainda para puxar contra-ataque o tempo todo. Não voltou desde que retornou ao time. Não voltou daquele jeito. E essa situação do Flamengo de recuar é uma situação que não vai ter muito fundamento. Porque no momento que tomar um empate num jogo importante, as coisas vão piorar. Nesse momento, precisava vencer? Venceu. Se eu não me engano, são cinco jogos no Maracanã que o Flamengo tem que fazer nessa sequência. E o Flamengo venceu a Católica, venceu o Goiás, venceu o Cristal e venceu o Fluminense. Ou seja, nessa sequência, o Flamengo conseguiu os resultados que precisavam. Espanta a crise do Flamengo? Olha, não sei. Venceu um clássico que é muito importante. O Flamengo saiu atrás e virou. É importante. O Cabigol fez gol. Mas essa situação... O Neneca fazer o que fez também é importante. Mas essa situação de recuo foi uma coisa que eu anotei. Não gostei do que o Flamengo fez. E acho que o Flamengo, defensivamente, precisa melhorar demais ainda. Se o Hugo fez milagre com o time recuado, é porque ele não está conseguindo neutralizar os ataques do adversário. O Corinthians e a América Mineiro não conseguem clicar no mercado. O Corinthians não conseguiu, de novo, impor o seu jogo. Não conseguiu colocar o América em lei. Em momento algum, eu quis trabalhar em lei a América. O América fez o seu gol primeiro e o Corinthians acabou empatando. Se eu não me engano, foi o Mosquito que fez o gol. Se eu não estou enganado. Dava para ter comprado algumas bolas paradas do Corinthians. Mas tinha muito jogo ao mesmo tempo. Eu estava focado ali no jogo do Flamengo para ver se eu ia fazer alguma coisa. Acabei não fazendo. Mas não gostei do desempenho do Corinthians. Acho que o Corinthians melhorou demais no segundo tempo. De novo, o Corinthians fez um excelente segundo tempo, na minha opinião. Mas não fez um bom primeiro tempo. Apesar de ter tomado gol no segundo tempo. O Corinthians progrediu no segundo tempo. Mas no primeiro tempo eu não gostei. Tomou muita pressão no América. Poderia ter tomado gol. Acho que foi impedido. Então, mais um ponto aqui para se anotar. O Corinthians dentro de casa. Apesar da torcida estar apoiando muito. Ainda tem muito a melhorar. Eu senti como um cara que mora no Rio. Eu senti que a imprensa de São Paulo. Enaltece muito o Vitor Pereira. Mas eu acho que falta o Corinthians um pouco mais de jogadores. Acho que ele tira ali boas coisas do que ele tem na mão. Mas o Corinthians ainda tem muito a progredir. Muito a melhorar. Na minha opinião. Não era ódio para mim de back Corinthians. Assim como eu comentei ontem. Mas o Lay America eu precisava de uma leitura muito clara. Porque já era uma odd muito esticada. E eu não tive essa leitura. Então eu fiquei de fora. Cuiabá e Cap eu não fiz. Mas eu vou deixar um pequeno comentário aqui sobre esse jogo. Eu vi uma entrada de um jogador do Cuiabá no jogador do Cap. Que na minha humilde opinião era para vermelho direto. O juiz foi chamado. Ficou dois minutos no VAR e não deu nada. Depois vocês pesquisem aí no Twitter. Nos jornais aí que vocês acessam. A entrada do jogador do Cuiabá foi criminosa. E aí falta um pouco de critério para a arbitragem. Sinceramente. A gente até brincou no discórdio do leitura. Eu dei uma passadinha ali rapidinho na hora desse jogo. O juiz estava demorando no VAR para chamar a polícia. Porque pelo amor de Deus. O cara foi na canela. Mas enfim, não expulsou. Eu não fiz nada nesse jogo. O Galo com o Havaí. Uma ordem esmagada. O nosso Bayern aqui brasileiro. 1,25 a ordem do Atlético. Correspondeu. Preciso ser dito. A verdade precisa ser dita. O Galo jogou como um time de 1,25 nos primeiros minutos. O Havaí completamente anulado. Eu não trabalhei porque eu não tenho costume de trabalhar back nessas ordens no Brasileiro. Mas dessa vez o Galo de fato correspondeu. Só que o Galo reduziu a pressão. Deu para ver quando o Atlético cansou. Aí ficou um jogo um pouco mais lá e cá. E o Havaí conseguiu o seu gol. Depois a pressão. O Havaí recuou. O Galo acabou virando. Eu vim entrar nesse jogo no Match Odds. Depois do segundo gol do Galo. A ordem do Havaí na minha opinião abriu bem baixa. Eu acabei conseguindo pegar uma correção. Mas não foi algo muito expressivo de resultado. Óbvio eu não fiquei no mercado até o final do jogo. Mas encontrei uma oportunidade ali. Mas nada demais. A ordem do Galo muito esmagada. A ordem dos gols também muito esmagadas. O Havaí é muito recuado antes de fazer o primeiro gol. Depois a hora que o Galo cansou ele conseguiu marcar. Mais uma vez o Galo toma gol. Então defensivamente com o Turco o Galo precisa melhorar demais. Nessa parte defensiva. Isso é uma característica que precisa ser incorporada no seu trade. Quando você for fazer os jogos do Atlético. Existe um risco. Mesmo com o Galo botando pressão. Dentro desse cenário de back de 1 em 25. Existe o risco do gol do adversário. E isso precisa ser levado em conta. Eu preciso por exemplo. Para trabalhar um ódio em 25 na Europa. A gente tem um pouco mais de confiança. Geralmente no nosso time que a gente está a favor. No Galo o Galo passa para um momento de crise defensiva. Ofensivamente o time continua produzindo demais. Então só fica esse ponto de anotação. Eu faço algumas anotações aqui. E vou fazer ao longo dessa parada europeia. Porque eu quero acompanhar os times com um pouco mais de clareza. Do que eles estão mostrando para mim. Tá bom? Falando sobre o jogo de hoje. Que já é o que eu estou gravando para segunda-feira. Nós temos Internacional e Goianiense. Essa é a odd do Inter a 1 em 65. Uma odd muito parecida com a odd do Corinthians contra o América. Então a odd do Goianiense também está bem esticada. Então atenção e foco. Se você vem para trabalhar no lei Goianiense. Como eu venho. Óbvio. Isso aqui é só um cenário pré. Não quer dizer que vai acontecer isso. Eu vou trazer aqui alguns números para a gente. O Inter venceu uma partida dentro do Beira Rio apenas. E o Atlético Goianiense nenhuma. Fez zero vitórias em três jogos. E marcou apenas um gol. O Atlético Goianiense que jogou bem na Sul-Americana. Se eu não me engano. Eu não tenho certeza se o Atlético classificou. Deixa eu tirar essa prova aqui. Se o Atlético Goianiense classificou para a Sul-Americana. Eu acho que sim. Ou ele perdeu para a LDU e perdeu a vaga. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu tirar essa prova aqui. Só para fazer um comentário. Copa Sul-Americana. Fase de grupos. Classificação. Classificação. Já houve até o sorteio. Internacional pega o colo ao colo. Cadê? O Santos. O Melgar. Não. Ele passou sim. Vai enfrentar o Olímpia. Ele passou sim. O que eu queria fazer de comentário. Assim como o Fortaleza. O Ceará. O Atlético Goianiense fez uma boa fase de grupos na Sul-Americana. E agora precisa focar um pouquinho no brasileiro. Porque uma posição aqui de 29º. 6 pontos em 7 jogos. É uma situação um pouco mais crítica para se recuperar depois. O Fortaleza, por exemplo. Empatou com o Juventude. Não conseguiu vencer. O Ceará empatou com o São Paulo. Não conseguiu vencer. Apesar de ter sido um jogo fora de casa. O Ceará jogou bem. Perecia até um pouco mais de sorte. Mas fica ali. Fortaleza. Atlético Goianiense. E Ceará. Na parte de baixo da tabela. Três times que se classificaram. Na Sul-Americana e na Libertadores. E que precisam agora dar uma olhadinha para o Campeonato Brasileiro. E essa olhadinha para o Campeonato Brasileiro. É o que vai me alertar um pouco. Vai me causar um alerta nesse Atlético Goianiense. Porque o Inter. Para eu trabalhar uma odds de 6. O Inter precisa estar jogando muito bem. Eu vi o Inter ganhando. Na Sul-Americana. Goleando na Sul-Americana. Tudo bem. Os times que o Internacional enfrentou. Pelo amor de Deus. Com todo respeito ao cenário Sul-Americano. Mas eram equipes muito fracas. Muito abaixo. Então. O Atlético Goianiense. Tem equipe. Para causar um pouco de problema no Inter. E essa cotação de 5,60 do Goianiense. Ela pode sim ser explorada. De ambas as maneiras. Tanto para longo prazo. Para longa exposição. Quanto para Scalpe. Mas precisa ser uma boa leitura. A gente precisa estar identificando. Algo bem confortável. Não temos um ataque tão bom do Inter. Não temos um ataque tão bom do Goianiense. Não vem para esse jogo para trabalhar gols. Mas vem com uma ideia. Como eu falei. De trabalhar um lei Atlético Goianiense. O Goianiense. Sofreu três gols de bola parada. E o Inter tomou quatro. Olha que absurdo. Duas equipes que defendem muito mal. As bolas paradas. Mesmo nesse início de Brasileirão. A gente já pode anotar isso daqui. Tanto é que o Palmeiras. Como eu falei. Que é um dos líderes. Hoje fez. Líderes no quesito de bola parada. Hoje fez mais um gol. Nesse fundamento. A gente tem também. Primeira divisão do Chile. Primeira divisão do Paraguai. E primeira divisão. Do Uruguai. Mas são campeonatos. Que eu não tenho explorado. Então eu vou ficar de fora. Então. Só tomar cuidado. Com essa cotação do Inter. A gente sabe aqui. Que aqui tem muita questão. De jogar em casa. Da camisa. Mas não necessariamente. Isso conta. Na hora que o jogo começa. A gente viu hoje. O Corinthians. Não conseguindo vencer o América. E a gente pode ter sim. O Atlético Goianiense. Causando dificuldades ao Internacional. E você. Mesmo que seja. O único jogo do dia. Mesmo que você. Esteja com essa vontade louca. De clicar. Dá uma segurada. A gente está no final do mês de maio. Não vai estragar o teu mês. Numa cotação. Que tem já um teto. E ela vai ter uma dificuldade maior de subir. Se o Inter não tiver. Botando pressão. Tá. E para a Beck Inter. Vocês. Desconsiderem o que eu falei. E aí é uma coisa que o Internacional teria que mostrar. O que não mostrou ainda no Brasileiro. Vai ter que jogar demais da conta. O Goianiense vai ter que estar jogando como se fosse o Havaí hoje. No começo do jogo. E o Internacional. Igual o Galo. Jogou. Com muita vontade. Tá. Mas para mim. Para os meus métodos. Eu estou mais direcionado para a cotação do Atlético Goianiense. Muito obrigado pela companhia. Quem assistiu esse vídeo. Esse planejamento simples. É pequeno mesmo. Não tem muito jogo para fazer. Mas como de costume. Se eu vou trabalhar. Eu venho aqui conversar com vocês. É um prazer enorme. Um grande abraço. Uma excelente semana. E um bom mês de junho. Para todos nós. Daqui a pouquinho começa. Pessoal. Bom descanso aí. Valeu.